O Ministério da Economia divulgou uma nota no dia 29 de maio que analisou dados econômicos do primeiro trimestre de 2020 e os comparou com o mesmo período do ano passado. A redução do crescimento econômico chega a ser de 1,5%. Nós conversamos com o professor de economia da UFSC que analisou as medidas tomadas pelo governo federal para auxiliar as pequenas e médias empresas neste período de pandemia. As medidas foram extremamente dispersas ao longo de todo o mês de março e mês de abril. Medidas sem uma articulação de um plano de intervenção mais global na economia. A gente percebeu isso analisando detalhadamente todas as medidas. E elas demoraram demasiadamente para ser implementadas. E aí é uma questão fundamental para a gente entender que quando entra num período como nós estamos vivendo hoje no Brasil, você tem uma crise de origem sanitária, mas que por sua vez provocou uma crise econômica, vai ter efeitos econômicos. Então, a crise econômica atual é distinta das crises anteriores que eram provocadas na própria economia. Essa é uma crise que tem origem na vida, na saúde das pessoas, das sociedades e que tem efeitos na economia por causa que a medida para controlar essa doença na saúde exige o isolamento social, devido ao fato de não se ter uma vacina para controlar a epidemia. Segundo o professor, a criação tardia de um fundo econômico para amparar as micro e pequenas empresas foi mal sucedida. A política de incentivo às micro, pequenas e médias empresas fracassou totalmente. Então, vamos por partes. No dia 26 de março, o governo lançou uma medida importante anunciando que o BNDES iria disponibilizar 40 bilhões de reais para as pequenas e médias empresas para pagar os salários e evitar demissões. O governo tentou, de alguma forma, administrar isso, mas tem um problema básico que o governo está tentando resolver agora, dois meses depois, que é o quê? O BNDES não financia as empresas, ele indica a alocação do dinheiro, mas esse dinheiro tem que ser buscado no sistema financeiro, certo? E o que aconteceu nesses dois meses? Então, exatamente na tua pergunta. Saiu pesquisa essa semana que estou vendo aqui, o SEBRAE, Serviço Brasileiro de Apoio da Pequena Empresa, juntamente com o IBRE, que é o Instituto Brasileiro de Economia da FGV do Rio de Janeiro, eles fizeram uma pesquisa. E, olha só, eles pesquisaram ao redor de 19 mil empresas por falta disso. E 87% das pequenas empresas existentes não tiveram acesso ao crédito. E, portanto, o que nos assusta, em estados como Santa Catarina, onde você tem praticamente 90% do setor empresarial nessas categorias, o impacto negativo que isso vai ter no nível de emprego. O economista falou também sobre as previsões para o futuro da economia catarinense. A previsão, do ponto de vista do setor empresarial, é o quê? Você vai ter uma retração muito grande na atividade econômica. Eu imagino que a capacidade ociosa, ou seja, aquilo que está instalado para você produzir vai cair bastante, vai aumentar a capacidade produtiva ociosa da economia de Santa Catarina. E, pelo lado do trabalhador, sem dúvida nenhuma, o nível de desemprego vai aumentar muito. Então, o que nós vemos é um cenário duplamente negativo, tanto para o setor empresarial como para o setor dos trabalhadores.